Plantão policial aqui do 19º Batalhão das últimas 24 horas, praticamente tranquilo, com apenas uma ocorrência registrada. Quem vai relatar pra gente neste momento é o subtenente Abreu, que esteve responsável por esse plantão das últimas 24 horas. Subtenente, detalhes dessa ocorrência. O que a gente pode relatar aos nossos ouvintes e ao povo de pedreira entre eles e deles é que nós tivemos um plantão tranquilo. Nós tivemos informações ontem, por volta de meio-dia e 40, mais ou menos, de um assalto que tinha ocorrido no povo da Trindade, onde dois adolescentes fizeram apenas a menção de pegar uma arma, uma senhora ia transitando uma pop, e eles só fizeram a menção e ela simplesmente se apavorou e entregou logo a moto. Segundo a informação que a gente apurou, que ela não veio no quartel. Nós que fomos atrás da informação é que teriam sido dois elementos numa titã preta e teriam tomado destino à cidade de Pedreira. Começamos uma busca, mas não encontramos essa moto. E à noite nós tivemos um caso de violência doméstica, mais um caso, em Trindadeira do Vale, na Rua da Cerâmica, e o agressor foi conduzido até a delegacia, foi apresentado sem nenhum tipo de lesão corporal e está à disposição da justiça, à disposição do delegado, para ter mais providências cabíveis. Então, foi um plantão tranquilo, no dia de quarta-feira, que a gente pode dizer que foi tranquilo, as pessoas estão repousando, e essas foram as ocorrências que nós tivemos nos 24 horas. Tenente, em relação a esse caso de agressão, caso de lei Maria da Penha, a situação que vem acontecendo é corriqueiramente. Qual a mensagem que o senhor tem para passar para aquelas pessoas que estão sendo vítimas dessa situação e têm medo de denunciar o parceiro? Eu acho que você tem que denunciar mesmo. É difícil um plantão de 24 horas aqui na nossa região 19, que a gente não atenda uma ocorrência de violência doméstica, seja ela do marido agredindo a esposa ou o filho querendo agredir os pais. Então, o que a gente recomenda é que faça a denúncia. Ligue para o quartel, faça uma denúncia anônima, venha a delegacia ou preste queixa, porque está virando uma rotina. E o que a gente está vendo aí é que muitas das vezes esse caso se transforma em algo mais grave. Pode ser um feminicídio, chega até matar o parceiro. Então, para que isso não aconteça, chegue a esse estágio, a gente só tem a dizer que a pessoa tem que denunciar. Não tenha medo, venha a delegacia e faça a denúncia e a justiça tomará as providências, ou com medidas cautelares ou outro tipo de medida. Mas tem que ser denunciado. E em relação a esse primeiro caso aqui citado por você, a polícia militar já tem alguma pista de quem possa ser esses meliantes ou esse meliante que realizou essa situação? Do assalto a gente não tem informação, porque as informações que foram repassadas, porque nós corremos atrás da informação, não foi a vítima que veio até nós. São muito vagas, são características que não batem com aqueles perfis que nós já estamos acostumados a lidar no serviço diário. Mas a gente acredita que muitas das vezes eles roubam a moto para fazer alguma parada. E como a gente tem a placa, tem toda monitorada, vai ser mais fácil a gente localizar essa moto. Eu acredito que seja questão de dias essa moto ser recuperada e entrega ao proprietário.